Neste vídeo, você vai ver por onde anda Viviane Pasmanter, destaque como Malu, na novela Mulheres de Areia. Antes disso, eu peço o seu like, o seu gostei aí embaixo, isso é muito importante para o nosso canal. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Viviane Pasmanter nasceu em São Paulo. Sua trajetória nas novelas começou em 1991, atuando em felicidade como a vilã Débora. Eu não vou mentir, não é? Dizer que eu não estou sofrendo. Estou imundo. Mas, eu acho que eu saí amadurecida disso tudo. A atriz logo seria figura constante em muitas novelas. Em 93, foi a inesquecível Malu em Mulheres de Areia. Aqui não é fazenda, não. A notinha deu uma criança. Vamos lá. A gente ouve uns discos. Toma um mosquinho. Na década de 90, Viviane continuou ganhando papéis relevantes. Em A Próxima Vítima foi Irene. Atuou também em Anjo de Mim e na novela Por Amor, como Laura. A noivinha ligou agora há pouco, só para saber se o seu amor estava em casa. Uma marcação dessa, logo, logo você vai estar de saco cheio, hein? Ó, palavras da sua mãe. Vale destacar também seu papel em Uga Uga, quando foi Maria João. Outro dia tinha um filme na televisão, de Egipto, não sei. E quando morreu o rei, a mulher enterrada viva. Ao todo, Viviane atuou em 14 novelas. Depois de Uga Uga em 2001, ela ficou 5 anos longe da televisão. Nesse período, ela planejou engravidar. A época casada com Gilberto Zaborowicz, a atriz revelou que iria ficar apenas um ano longe das atuações. Mas vários acontecimentos em sua vida adiaram sua volta à TV. Como um câncer que seu marido sofreu e se recuperou em uma segunda gravidez. Seu último trabalho na TV foi em 30 capítulos da novela Nos Tempos do Imperador em 2021. Repetindo sua personagem em Novo Mundo de 2017. No teatro, ela ficou em cartaz com a peça Amor Profano entre 2018 e 2019. O espetáculo chegou a ser apresentado até em Jerusalém, em Israel. Desde então, a atriz fez poucas aparições públicas, sendo vista em lançamento de peças de amigos. Em entrevista ao podcast Novela das Nove, ela disse o seguinte. Eu sempre fui muito reservada, mais tímida. Nunca gostei de me expor. Expor minha vida, meus filhos. Em suas redes sociais, que contam com mais de 550 mil seguidores, Viviane raramente posta alguma foto. Eu me escondo nos personagens. Não gosto de me expor. Eu quero estar lá. O personagem é meu esconderijo. Viviane é mãe de Eduardo, nascido em 2002. E Lara, de 18 anos. Frutos do casamento com o empresário Gilberto Zaborovski, de quem se separou em 2008. Em 2018, ela teve um relacionamento com o artista visual Fernando Benetti. Neste mesmo ano, deixou o Rio de Janeiro e voltou a morar em sua cidade natal. Com mais de 30 anos de carreira, hoje Viviane está com 52 anos. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Viviane Pazmanter na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 7h45 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau.